Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, como vocês estão vendo aí na descrição, né? O vídeo de hoje eu vou estar finalizando dois cabelos, dois tipos de cabelo aqui. Então tá aqui a minha amiga Evne, dá oi Evne. Oi. E Eloísa, então eu vou estar... Dá um oi Eloísa. Oi. Aí eu vou estar finalizando aqui o cabelo dela e vocês acompanham aí, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então, Evne já falei o cabelo lavado. O cabelo dela tá um pouco meio úmido ainda. Então, vou começar com o triângulo. Vou vender essa parte de cima. Pra estar fazendo essa finalização, eu vou estar usando esse creme aqui dessa online, que ele é bem grossinho e a finalização fica melhor com ele. Ele é bem grossinho. Então vamos começar a fritar nesse cabelo. Ficar bastante. Não deixar nem o fio sem passar, porque senão quando secar não vai ficar legal. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 O bom de fazer esse dedo liso pra trás, enrolando pra trás, porque o cabelo não fica com divisão, então pra onde você quiser jogar ele, você vai jogar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aqui eu já passei. E agora tem a outra etapa. Essa outra etapa eu vou passar um molhinho, tá? Então faz aquele movimento de baixo pra cima. Pra definir os cachecos. Tem que ter cuidado pra não desmantir. Eu pedi agora pra ele baixar a cabeça, certo? Baixa a cabeça pra baixo. Coloca todo o cabelo pra baixo. O cabelo dela é muito fácil pegar cacho. Pega muito. Define muito rápido. Pode levantar ele na cabeça. E agora a gente só vai esperar secar. Então se eu tiver seco, a gente vem aqui mostrando como é que ficou. Já dá pra ver que tá baixando definido, né? Então vamos esperar esse cabelo secar pra gente aqui mostrar. Então agora eu vou tá fazendo o Deloitte. Ela também já tá com o cabelo lavado. Eu também vou fazer do mesmo jeito. Prender essa parte da frente. O cabelo dela é um cabelo mais aberto. Um cacho mais aberto. Não é como o Diebe. O Diebe eu creio que seja um 3A. Já o Deloitte eu acho que é um 2C. É um cacho mais aberto. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Vou descer só um pouquinho. O Deloitte eu também vou tá usando o mesmo creme. Que é pra segurar mais. Que é pra segurar mais. Tchau, tchau. E aí 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 E aí